Às vezes deparo-me a pensar, tu tens todo um meio, toda uma rede digital que te dá acesso a tudo o que tu quiseres saber e a todos os contactos. Tu vais lá e dizes assim, lista de contactos dos donos de qualquer coisa, lista de contactos dos responsáveis por não sei o quê, e tu tens tudo. Tu consegues por este e aquele e aquele outro e os Facebooks da vida, tu consegues. Mas depois, no fim, tu consegues perceber que as coisas não são fazíveis, não é possível fazer e tu não consegues compreender porquê. Mas depois percebes lá está, que isto tem muita influência de todo o lado e não há grandes hipóteses. Não há grandes hipóteses.